Na tarde desta quinta-feira, entrou aqui uma pessoa pela porta lateral da igreja de Nossa Senhora, aparecida do bairro Alto, e acabou levando o celular de uma das funcionárias que trabalham aqui. Para falar sobre esse caso, estou aqui com a Suzana Cândido, que é auxiliar administrativa aqui da igreja, né Suzana? Nem as igrejas livres agora, né Dan? Da ação da bandidagem, né? Não tem mais sossego em lugar nenhum. Infelizmente, a gente está correndo risco totalmente toda hora. Como é que aconteceu aqui? Tem inclusive imagens, né? Que ele entrou assim, com uma desenvoltura aqui dentro, que parecia que estava na casa... A porta lateral fica aberta, né? No horário do almoço, a gente fecha as portas aqui de vidro. Na administração só, né? Só. Só fecha a secretaria a partir aqui do fundo. A igreja permanece aberta, para quem quiser vir rezar. Que é a função dela, né? Ficar com a porta aberta para a população. Para a população. Ele entra, ele está bem sossegado, ele entrou, deu a volta aqui no altar, e entrou pela outra porta, que a menina tinha acabado de abrir, porque ela achou que eu estava chegando, e ela ficou batendo a porta. A menina que faz a limpeza, é isso? Isso, a menina que faz a limpeza. Ela foi, conforme ela deu a volta para ver se era eu, ela voltou para abrir essa outra porta, ele já estava voltando de lá. E isso, ela... ainda ele conversou com ela, ai, o padre está na paróquia? Ela falou, não, não está. Ela de pau, né? É isso, ela falou assim, ah, é que eu vim aqui ontem para fazer um dismo. Mas não consegui, não vi ninguém. Aí ele pegou, foi embora. E a hora que ela foi embora, ele já... Ela correu na salinha, que ela lembrou que o celular dela estava em cima da mesa, e já não estava mais. Cadê o celular? Ele levou. Prejuízo para ela, então? Prejuízo para ela. Você está me dizendo que as câmeras de segurança aqui flagraram a ação dele, né? Flagraram, sim. Ele parece bem tranquilo, né? Bem tranquilo, ainda ele parou aqui para conversar com ela, bem tranquilo. Vocês conhecem essa pessoa? Não. Ontem, que nem eu falei, ontem acho que ele passou aqui, né? Que eu percebi um rapaz sentado ali, com a mesma fisionomia dele. Achei que era até funcionário da esquina, mas infelizmente acho que ele já estava de olho aqui. Já estava aí planejando como ia fazer, né? Isso. Infelizmente. Obrigado, Suzana, pelas informações e pela confiança na nossa reportagem. Obrigada, obrigada a vocês por terem vindo até aqui. Tomara que esse celular seja encontrado e devolvido para a menina, né? Para graça de Deus. Não é apenas para fazer ligações ali, tem dados, tem tudo dela, né? Tinha tudo, o aplicativo de banco, tudo aberto, ela não tinha senha no celular. Mas infelizmente, né? Graças a Deus, quem sabe, né? Não dê nada errado. Pelo menos a conta do banco, ela já conseguiu bloquear. Obrigado, viu? Por nada, obrigada. Então, essa triste notícia, né? Da quinta-feira, lembrando aí que nem as igrejas estão livres aí da ação da bandidagem. Tomar cuidado. Obrigada. 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 Obrigada.